O homem flagrado espancando a ex-companheira em Ibiporã teve que dar explicações agora a tarde na delegacia e se disse arrespendido de ter agido com violência na frente dos filhos. Ou seja, então longe dos filhos pode? Roda pra nós. O homem que agrediu a mulher de forma violenta na frente de dois dos três filhos que teve com ela se apresentou na delegacia de Ibiporã, no norte do Paraná. Ao lado das advogadas, Roberto Aparecido Pacheco chegou no meio da tarde e foi ouvido pelo delegado Vitor Dutra. A explicação do comerciante para agredir sua ex violentamente conforme estamos vendo no vídeo foi devido, segundo ele, às inúmeras mentiras contadas por ela e, além disso, à recusa da mulher em devolver a filha caçula. Muita mentira, muita safadeza, muita desonestidade, exploração. Tudo isso aconteceu. Que tipo de mentira? Mentiras, primeiro passo, Sérgio. Eu já tenho uns boletins de ocorrência aqui contra ela devido às coisas que ela andou me fazendo, tá certo? Em 2019 o problema foi com o filho dela, tá certo? E ela aproveitou que eu dei uns tapas no filho dela, que ele falou um monte de barbaridade para mim, tá certo? Aí eu, para corrigir, ele deu uns tapas nele mesmo, porque ele falou que ele ia me matar. Eu falei, então você aproveita e mata que eu te dou uns tapas em você. Aí eu dei uns tapas, aí eu fui dormir com o meu pequeno. E eles chamaram a polícia e mandaram me prender, que eu estava preso. Eu fui para a delegacia, eles foram lá também, ela fez o depoimento dela. Aí quando foi de manhã cedo, sete horas da manhã, me encaminharam para o quarto distrito. Falaram para mim, porque era para me arrumar um advogado e tal. Mas o juiz viu o que tinha acontecido e mandou embora sem advogado, sem nada. Porque ele não acreditou na versão dela. Roberto Pacheco agrediu a ex-mulher na tarde dessa segunda-feira, no centro de Ibiporã, quando ela estava trabalhando. Contra ele, já existiu uma determinação da justiça para que não se aproximasse da mãe de seus filhos. Porém, a medida protetiva havia vencido o prazo. E o homem em fúria espancou a ex, deixando ela cheia de marcas pelo corpo. Peguei para ela e falei assim, eu quero falar com você, eu quero a chave da minha casa e a Sofia que eu quero, que você não pode pegar a menina de mim. Ela falou assim, você é bem homem, você vem aqui e tira, que eu vou chamar a polícia que você tem medida protetiva. Eu falei, eu estou indo aí. Quando eu fui, ela me chamou de corno, ela falou assim, se é corno mesmo, entendeu? E outra coisa, sai daqui, o que esses moleques estão fazendo aqui dentro? Que eram os dois meninos que estavam junto comigo. E na hora, perdi a cabeça e aconteceu o que aconteceu. Ao ser questionado, se a motivação de tanta violência não era banal, ele disse que não. Se estaria arrependido, é uma outra questão, mas pelos filhos sim. Em relação da possibilidade de ser preso, Roberto demonstrou certa tranquilidade, sem muita preocupação. Eu me arrependo quando devia ter feito isso, que não é do meu perfil, entendeu? Não é do meu perfil, só que é uma pessoa que ela tira qualquer um do sério e ela é bígama. Ela quer constituir família com duas pessoas. E deixa eu te falar assim, quando você olha para os seus filhos que estavam lá perto, qual sentimento? Eu sinto vergonha porque eu tenho que ser exemplo para eles. Eu sempre falei para ela, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, não mau exemplo. E você é um mau exemplo para todos nós aqui dentro de casa, que você permitiu o seu filho fazer filho dentro aqui de casa com 15 anos de idade. Você tem consciência do que você fez? Eu tenho consciência do que eu fiz. Você acha que, o que pode acontecer com você de agora em diante? Eu acho que a justiça tem que, da mesma forma que funciona para mim, tem que funcionar para ela também. Você entendeu? Porque só causou esse problema devido ao que ela fez. Se ela não tivesse feito nada, não teria acontecido nada. Estava tudo certo. Por mais de uma hora, o delegado ouviu o homem que agrediu a ex-mulher violentamente dentro do seu local de trabalho. Ela, por sua vez, se recupera dos ferimentos e, muito assustada, necessita de um acompanhamento psicológico.